Um motivo de orgulho para o nosso país. Agora tem gente que acha que não pode fazer a Olimpíada porque não tem hospital. Olha, sinceramente, eu acho isso um retrocesso enorme. Acho que a gente está jogando fora uma oportunidade de fazer de uma coisa boa uma coisa boa. Não estava a não entender, aspas de novo, essa gente que diz que o governo devia usar esse dinheiro para construir hospitais. Fecha aspas. Passados seis anos, arenas erguidas ou reformadas em capitais que nem têm representantes da Série A do Campeonato Brasileiro viraram elefantes brancos. E a chegada do coronavírus desmoralizou a discurseira do ex-presidiário. Em São Paulo, por exemplo, a direção do hospital Albert Einstein construiu em poucos dias uma unidade de emergência no velho Pacaembu. Em Brasília, o governo do Distrito Federal ainda ensaia a instalação de um hospital de campanha na Arena Mané Garrincha, esse monumento à corrupção delirante que engoliu 830 milhões de dólares dos pagadores de impostos. Isso mesmo, quase 4 bilhões de reais. São 11.500 dólares por assento. Cada assento do terceiro estado mais caro do mundo permitiria comprar um respirador hospitalar. Em janeiro, havia em todo o Brasil menos de 43 mil desses aparelhos à disposição do sistema de saúde que Lula achava perto da perfeição.